O programa Ressoar de hoje já vai começar logo com uma matéria muito especial. É, as crianças atendidas pelo projeto Nova Canaã, que fica em Irecê, no Sertão da Bahia, receberam uma surpresa que vai ser muito útil agora, no segundo semestre do ano letivo. A VPE, a empresa tacadista que fornece material de escritório, papelaria, presentes e utilidades em geral, enviou para o projeto material escolar para absolutamente todos os alunos. Vamos ver! A empresa VPA é uma empresa familiar que teve início há 45 anos atrás. Ela começou com o Sr. Valdemar, uma pequena empresa que vendia no balcão ainda e foi crescendo e tomando proporção atacadista. Nós atendemos somente pessoas jurídicas, né, que possuem o CNPJ e vêm pessoas do Brasil todo. Eles vêm fazer compras para revender em seus comércios. Nosso forte é a papelaria, é materiais de escritório, mas hoje também nós estamos ampliando nossa linha para artigos de presente e utilidades domésticas. Hoje nós temos uma marca própria, ela está no mercado há seis anos, está com uma ótima aceitação, se consolidando. A nossa marca própria chama-se CAS. Então nós temos na linha de presentes produtos CAS, nós temos a CASU, que é voltada totalmente ao público infantil, e nós temos também a CAS Office, que atende uma linha de escritório. A marca CAS é uma linha bem completa. O nosso período mais intenso, com maior movimento, é o período de volta às aulas, onde nós temos uma lista completa de materiais escolares. Depois, assim que passa o volta às aulas, nós já nos preparamos para o carnaval. Depois, é presente para o dia das mães, depois dia dos namorados, dia dos pais. E assim nós vamos dando sequência, trabalhamos com todas as datas comemorativas. A VPA, ela sempre procura ajudar entidades, amigos, conhecidos, vêm até a empresa, pedem doações, mas nenhum projeto tão grande como o projeto Canaã, de Irecê, na Bahia. Então, assim, nós conhecemos esse projeto através de uma gestora que nós colocamos dentro da empresa, que nos apresentou em Unice, e aí nos convidou para um jantar beneficente, né, em prol do projeto Ressoar. E lá nós vimos, assim, a seriedade desse projeto, o quão é bonito, sabe, ver aquelas crianças tão felizes, com tão poucas coisas. Essas crianças do projeto Nova Canaã, eles vão receber desde mochila, cadernos, lápis de cor, material para uso de artes. A escola também do projeto Nova Canaã terá o amparo durante todo o ano, então nós estamos enviando material para suprir a secretaria da escola. E nós recebemos fotos de cada criança do projeto Canaã. Então, olhar aqueles roxinhos, aquele sorriso para a gente foi fundamental. E aí nós pudemos preparar um kit para cada criança, lembrando o roxinho dela. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os empresários que possam praticar a caridade, porque a caridade nos faz muito bem, não só para quem está recebendo o que nós estamos doando, mas para quem está doando, preenche todo o vazio que nós temos no coração, você vê que está podendo fazer um bem ao próximo. E de repente, para um empresário, isso não vai custar muito. Só vai custar um pouquinho de humildade, humanidade, um pouquinho de carinho pelo próximo. E isso, para a empresa VPA hoje, é fundamental. A preocupação com o próximo. Legenda Adriana Zanotto